Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa série sobre ASCII ARC e agora a gente vai preparar de fato a nossa aplicação para publicação. Então tem uns detalhes que a gente vai colocar, enriquecer, documentar, refatorar umas coisinhas. Não é muita coisa, mas você vai ver que é bem útil, é bem interessante, beleza? Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Bom, esse aqui foi o estado em que a gente tinha parado, né? E aí, semana passada. E aí a primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, olha só, eu vou abrir um outro terminal, vou abrir o Python, vou dar um import ASCII e aí vou dar um help em ASCII.to ASCII. E você vai ver que ASCII.to ASCII é um command, tá vendo? Não é a minha função ASCII, o help não é nada útil, tá vendo? Puxa, não é o que eu queria, tá? Se eu tentar chamá-lo ASCII.to ASCII e vou executar com balum.png, você vai ver que ele vai dar um erro aqui, ó. Esse erro aqui é por quê? Porque o clique tomou conta desse cara aqui, ele é um comando de linha de comando, não é mais feito para ser uma função função você usar no Python. Tem como usar no Python? Tem. Opa, deixa eu importar primeiro. Tem. Você teria que passar os argumentos assim, ó. Como se fosse o sysargv, sabe? Argumentos de linha de comando. E aí ele executa e já sai do Python, né? Ou seja, se alguém quiser pegar esse meu código e reaproveitar para alguma coisa, a pessoa não vai ser muito feliz, né? Porque, puxa, vai atrapalhar a vida dela isso aqui, né? Então eu queria retornar esse código aqui um pouco menos acoplado ao clique. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Eu vou pegar a minha função toask, esse cara aqui, vou colocar aqui, ela vai receber file path, ela vai receber low, cujo default é 10, high, cujo default é 10, inverse, cujo default é falso. Ela vai fazer a mágica toda e ao invés de imprimir, ela vai retornar assim, barra n.join, barra n.join, ask, assim. Aqui eu vou ter uma função toask cmd, que é a minha função do clique. e ela vai fazer pink toask cmd, passando essa mesma assinatura. Então meu código tá aqui. Aqui tá onde eu de fato converto as coisas. E aqui embaixo eu tenho a parte onde eu plugo isso no clique. eu poderia separar em dois arquivos, seria até uma boa prática, mas eu acho que o código tá pequeno, cara, não tem necessidade disso ainda, não... deixar assim. Então eu poderia fazer agora, vamos lá. import ask, ask.toask balloon, vou colocar isso numa variável txt, minha variável tá aí, olha só. Imprimindo desse jeito não fica bom, mas se eu der um print txt, tá aí o meu balão, beleza? Se eu der um help in ask aqui, você vai ver que ask tem uma função toask e tem dados, dance e toask cmd, que é um comando do clique, tá vendo? Então eu posso documentar essa função agora, meu módulo vai ficar legal, tá? Então vamos lá. Simples ascii art, Simples ascii art, Simples ascii art, Simples ascii art, Conversion. 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 RETURNS TEXT A CIDADE NO BRASIL e esse jeito E aí e vamos lá de novo e importa o ask vou dar help em ask e tá lá eu tenho uma função to ask converte tá documentadinha aí quem for usar e vai conseguir trabalhar com ela beleza tem um comando extra que eu queria colocar aqui que é o seguinte eu assumi que 80 colunas era razoável porque para o meu uso é razoável mas pode não ser né então eu vou colocar aqui um Columns 80 Tempo Asp text Widget Vou passar Columns Columns Desse jeito muito bem Aqui eu vou receber Columns Columns Vou colocar o default sempre pondo default aqui também Porque a pessoa pode usar como um módulo né importando no Python E aqui dentro aonde eu tava usando 80 Eu vou usar Columns Então aqui também Columns Aqui também Columns Desse jeito Columns Vamos ver To ask missing one required positional argument For a path Columns Ah porque aqui agora eu tenho que chamar To ask CMD Columns Então ó Tá lá continua funcionando o esquema do balão Columns Com 160 colunas Não coube aqui Vou botar um pouquinho menos Com 130 colunas Meu balão fica com uma resolução Bem mais legal 140 Será que cabe nessa tela? Não Vou aumentar Só para poder ver Porque fica parecendo uma imagem Vou pegar outra imagem aqui O cavalo invertido Com 140 colunas Ficou bem legal né? Não vou inverter não Aí o cavalo olha só Beleza? Demos controle aqui Mais controle Para quem vai usar E eu estou Bem satisfeito Já merece o nosso Primeiro comic aqui Para quem vai se Seventure aqui Pode aproveita Até a próxima Se você também work lado Vou botar esse helpzinho aqui, acho que é suficiente. Muito bem, vamos lá, github, github.com, carrega o bichão, novo repositório, pyaskin, deve existir um troço chamado pyaskin, acho que não, sou o primeiro. Pyaskin, criei um novo repositório, pyaskin, 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 cara, eu tô com muita dó de não fazer um negócio aqui, vamos lá. Um menos louco. Um menos louco. Um é um projeto de ask art né não podia deixar de ter isso aqui. Vamos remover os espaços de final de linha. Uma expressãozinha regular para ajudar a gente com isso e acho que tá pronto. Agora sim. Agora o comando de baixo aqui. Tá lá nosso cavalinho. Isso aí tá feito. Publicado, publicado o nosso projeto hein. Muito, muito bem. E chega desse gerador de ask art aqui né. Se bem que a gente pode usar ele para fazer coisas também né. Deconstruir coisas com ele. Mas por enquanto tá bom. Chega do gerador de ask art. Vamos ver. Semana que vem um outro truque. Uma outra dica. Um outro algoritmo curioso. Ou ferramenta curiosa. Nesses vídeos aqui. Nessa série. Nessa playlist. Beleza? Segue o canal aí. Sempre coisa para você aprender. Valeu. Tchau. 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 Tchau.